Alô, alô pra você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje é dia de Paulista Cup, mais uma rodada da Paulista Cup. Dessa vez teremos o confronto, o embate entre Flamengo de Guarulhos, o Corvo, contra a equipe do Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão. O Cachorrão jogando dentro de casa, jogando hoje aqui no estádio Gílio Portugal Pitinim, mais conhecido como Baetão, aqui na cidade de São Bernardo do Campo ABC Paulista. E as duas equipes já estão preparadas. São Bernardo vem com David, Felipe Gabriel, Cauã, Vitor, Cauê, Mohamed, Júlio, Danilo, André, João e Kaique. O Flamengo vem com Vitor, Léo Lima, Eberman, Arthur, Matheus, Gui Aragão, Edu Marcelo, Felipe Irura, Luiz Abreu, Nathanael e João Prado. As duas equipes escaladas pra você não perder absolutamente nada no momento. Que rola a bola aqui no Baetão! Vamos para mais uma rodada! Vamos para mais um jogo da Paulista Cup! Jogando com seu uniforme rubro-negro está o Flamengo, enquanto que a equipe do São Bernardo jogando com seu uniforme alvinegro. O Flamengo vem descendo pela direita, Edu Marcelo, encontrando apenas a linha de fundo. Primeira chegada da equipe de Guarulhos. Foi por meio do Edu Marcelo. O Bernardo vai sair jogando aqui por baixo, nada de bola longa. João vem ajudar. Júlio com ela, vem carregando, deu o tapa, abertura de jogo com o Mohamed. Mohamed volta a bola! Não era com o João, era com o Kaique. Foi muito forte e encontra apenas a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe visitante. Manual cobrado. Ela vai passando por todo mundo e vai fazendo a proteção. O número 4, o Arthur Juliari. Mais um tiro de meta para o arqueiro, para o goleiro Vitor Bertinato. Primeiros movimentos de São Bernardo, zero. Flamengo de Guarulhos, também zero. É Paulista Cup, viu? É Paulista Cup, meu amigo. Júlio. Por baixo, aciona o João. João procura opções, vai carregando, bota um pouco à frente. Seu companheiro vai ao chão e o João toma a bola de novo. Pedalou, foi para cima, entrada da área. Pode abrir o jogo na direita e é isso mesmo que ele faz. Será que chega? Será que o Felipe chega? Chega. Impede a saída de bola. Volta com o João. Cruzamento. Tira a zaga. Bem ligada a zagatira e atentando armar um contra-golpe. O Flamengo, o jogador do cachorrão, mandou um chute de longe, experimentando de longe. E achou apenas a linha de fundo. Mais um tiro de meta para o Corvo. Corvo, para quem não sabe, é o mascote do Flamengo. Bola enfiada por baixo, defendeu o goleiro. Grande defesa do Vitor Bertinato. Estava muito bem posicionado e fez a manutenção do placar. Manda para a linha de fundo e segue 0x0 aqui no ABC Paulista. Tiro de esquina, que será cobrado por ele e pelo Mohamed. Lado direito. Veio fechada. Perigosa, hein? Perigosa, mas lá estava o Léo Lima. E deu uma casquinha, tirando o perigo, mas não tirou por completo. Até porque teremos mais um tiro de esquina, mais um escanteio para o cachorrão. Já cobrou o João. Encontrou o Danilo. Danilo dominou. De canhota ia mandando lá para a área, mas teve desvio do Eduardo Marcelo. Mais um tiro de esquina. E vai chegando o João. Vem por baixo, pelo alto. Jogada ensaiada. Descubra comigo. Agora. Segundo pau. Aberta. Fica com a zaga. Vai pegando a sobra lá do lado esquerdo do Nathanael. Nada disso. Manual. Quem se apresenta é o Cauê. Para André. Voltou com o Cauê. Dominou no peito. Cruzamento pelo alto. Ela vai quicando. Bola viva. A sobra era do São Bernardo. Mas o juizão pediu para parar o jogo. Irregularidade na jogada. Domina ela o Nathanael. Dá um tapa. Faz abertura na esquerda. Recebe o Guilherme Aragão. Manual para o Flamengo. Aragão na bola. Bate e rebate. Quem leva o melhor é o São Bernardo. Ela vem sobrando aqui pela esquerda. Os jogadores ficam na briga. Uma briga danada. Vai chegando. Vai tentando impedir a saída. Mas repare só o Bandeirinha levantando o instrumento. Manual para o Corvo. Houve o toque de mão. O juizão mandou seguir o baile. Mandou seguir o baile. Mas logo após parou o jogo porque o pessoal ali no banco está fazendo uma fumaça. Pediu para o pessoal não invadir o espaço do campo. Ficar na sua área ali demarcada. Na linha ali. Sem nenhuma invasão. Teve falta. Mandou seguir naquele momento. Mas logo após parou marcando falta. Falta para o São Bernardo. Esse aí na sua tela com a oito é o Danilo. Autorizado o pé esquerdo. Ela viaja lá para a cozinha. Tira a zaga. Tem a sobra linha de fundo. Mandou para a pequena área. Agora sim. Tira no chutão. E o juiz parou o jogo de novo. Indicando um empurrão. Irregularidade na jogada. Clima aqui em São Bernardo do Campo. Está na casa de 15 graus. Um clima até que bacana para a prática esportiva. Só que choveu bastante antes do início do jogo. E agora volta a garoar. Danilo. Linha de fundo. Ia fazendo o levantamento lá dentro da área. Teve bloqueio. Tiro de esquina. Será cobrado pelo João. O 10. O 10 do cachorrão. Temos quatro jogadores na área do São Bernardo. Ela viaja. Segundo pau de primeira. Mas fica fácil para o Vitor Bertinato. Sai jogando com as mãos. Sai jogando curtinho lá na esquerda com o Guilherme Aragão. Estica a bola. Bola longa. Lançamento. Ligação direta com o Felipe. Felipe fez a correria. Mas lá estava o Felipe Gabriel. Seu xará. Duelo de Felipes. Quem leva o melhor? Dessa vez foi o Felipe do Flamengo. Rolou. Bateu. Nathanael encontra apenas as luvas do goleirão. Goleirão Gabriel. Goleiro Gabriel do São Bernardo que hoje está jogando inteiramente de azul. Azul meio claro. Vai saindo jogando lá pelo lado direito. O Cachorrão. Bola errada. Se deu mal. Guilherme Aragão recupera. E no mesmo tempo, melhor dizendo, logo na sequência, já se livrou da bola. Mohamed. Mas ela se perde. Boa jogada individual. Nathanael perdeu. Esse é Cauê. Por baixo. Bola esticada. Antecipa a jogada. O jogador do Flamengo. Mas se deu mal. Caiu no chão. Bateram a carteira dele. Linha de fundo. Olha o Cachorrão no ataque. André faz o break. Procrupções. Aciona o seu companheiro um pouco atrás. E a bola vai se perdendo. Manual para o Cachorrão. Felipe Gabriel na bola. Deu o tapa de primeira. A trama era boa. Mas chegou ali rasgando, tirando perigo, o Arthur Juliari. Vai ficando de graça com Cauã Astro. Ele perdeu. Vem descendo o Flamengo pelo meio. Bola por baixo. Para ninguém encontra apenas a zaga. Vai ficando com a posse do Flamengo e do Marcelo. Desarmado. Desarmado. Desarmado pelo jogador de preto e branco que mandou lá para o goleirão Vitor Bertinato. Sai jogando curtinho com o Heberman. Deu o tapa. Encontra o Arthur. Arthur vai carregando a redonda. Levanta a cabeça. Passe pelo alto. Em direção ao campo de ataque. Encontrou ali o Luiz Abreu que não conseguiu dominar tão bem a bola. E assim ela fica de graça com o Cachorrão. Vitor. Júlio. Esse é Cauã Astro. Lançamento. Vai ficando nos pés do Arthur. Arthur não tira bem a bola e vai ficando com o São Bernardo pelo meio com o Kaique. Kaique tentava encontrar o João. Mas se antecipou o defensor. Fez o jogo de corpo para tentar proteger a bola. O número 7, o Eduardo Marcelo. Sofreu a falta e a posse é do Corvo. Tava o Léo Lima na bola. Mas quem vai cobrar é o Heberman. Optou pelo passe curto. Poderia até mesmo mandar dentro da área. E vem descendo o Flamengo pela direita. Tentava colocar por cima pelo alto a bola na grande área do São Bernardo. E ficou fácil, fácil para o Gabriel. Rifa lá para frente. E vem o São Bernardo por baixo. Jogou lá dentro. Não acha ninguém. Ela está viva. A pelota está viva em frente à área do Flamengo. Mas repare naquele senhor de amarelo. Você consegue ver o senhor de amarelo? O juizão mandou parar o jogo. Bola em jogo mais uma vez. Heberman. Bola esticada. Vai chegando no campo de ataque. Vai passando pela demarcatória. Mas nada disso valeu. Falta marcada lá no campo de defesa do Cachorrão. Segue tudo igual aqui no estádio Barretão. Aqui em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Zero São Bernardo. Zero Flamengo de Guarulhos. Mais uma rodada da Paulista Cup. Zero a zero. Luciano, zero a zero. O jogo muito calculado ali pelo meio. O campo um tanto pesado porque a chuva caiu aqui na cidade de São Bernardo. E com certeza essa bola está meio difícil de dominar. Meio difícil de segurar. Campo rápido. Então a garotada ainda está se acostumando nesse primeiro tempo. Zero a zero. Zero a zero. E pode ajudar que o gramado é sintético. Então não fica aquelas poças. Choveu bastante. Uma chuva até que forte aqui no ABC. E por conta do gramado aqui do Barretão ser sintético. As condições de jogo até que estão boas. Perto do que poderia ser. É verdade. Perto do que poderia ser se não tivesse chovido. Porque para dominar essa bola e a carga da marcação que chega. A bola pode vir muito rápida. Então isso inibe um pouco o jogador. Então ele fica com medo de dominar. Ele fica com medo de segurar um pouco a bola. Mas zero a zero é um jogo bom, hein? Zero a zero é um jogo bom. E já já vai melhorar. Porque já já vai ter gol. Acredito nisso. Já já alguma das equipes vai balançar o barbante. Vai balançar o barbante aqui no ABC Paulista. Como diria o saudoso Silvio Luiz. Vem descendo o Flamengo. Chutou de longe. Mandou um bico. Encontra apenas as luvas do goleiro Gabriel. Vale destacar que temos três grupos nessa divisão sub-17 da Paulista Cup. O grupo A, o grupo B e o grupo C. Esse jogo vale pelo grupo B. Confronto do primeiro colocado, São Bernardo, contra o vice-líder, o Flamengo de Guarulhos. São Bernardo tem 18 pontos contra 15 do Flamengo. Então confronto direto. Diretíssimo pelas primeiras posições dessa chave B da Paulista Cup. Um jogo entre as duas melhores equipes desse grupo B. Um jogão de bola. E além do São Bernardo e do Flamengo nessa chave B, também temos, né? Já falei que o São Bernardo é líder com 18. O Flamengo vice com 15. Na terceira posição vem a equipe do DS Sports também com 15. Na quarta a E9 Academy também com 15. Então temos três equipes com 15 pontos. E o São Bernardo vai ficando na primeira colocação, nos critérios de desempate. Na quinta posição temos o Guarulhos, o GRU, Guarulhos com 13 pontos. Na sexta, Guarda Desportiva com 12. Na oitava, na sexta, melhor dizendo, Guarda Desportiva com 12. Na sétima, o Mauá com 12 também. Na oitava, Tupinambás. Na nona, o Wolves Rush. E na décima e última posição, com apenas 5 pontos, o Real Brasil. Então, só para deixar você informado, inteirado da situação das equipes nessa chave B, esse Grupo B da Paulista Cup. Agora o tempo é esse mesmo, Luciano? É 30 por 30, 40 por 40? Como que é esse tempo aí? Está estipulado ainda? O árbitro que deve manter aí esse... Pelo que eu sabe, é 35 por 35, né? Acredito que seja, né? E a falta é para o São Bernardo, lado direito. Falta dois homens na bola e todo mundo na entrada da área. Levantou a mão ali o Vitor, pedindo a bola. Será que vem pelo alto, por baixo? Veio pelo alto, tira a zaga. Daí ela está viva. Vitor bateu de pé direito. Olha a sobra para o gol! É do cachorro! É do cachorro! Cauê! Cauê abre a contagem aqui no Barretão. Desse modo, dessa maneira, temos... São Bernardo, um! Flamengo de Guarulho, zero, graças ao gol dele. Do camisa número 5, Cauê. É, São Bernardo muito bem. E vem o São Bernardo, linha de fundo. Cruzamento, mesmo indo para o chão, rolou o cruzamento. Ela está viva. Dá a direita para a esquerda e escorrega. Gramado está molhado. Mesmo assim consegue. João invade a área. Cruzamento no primeiro pau. Foi mais um passe, não foi nem um cruzamento. Teve bloqueio e é tiro de esquina. O São Bernardo abre a contagem e quer mais. São Bernardo quer mais aqui no Barretão. Pela esquerda, escanteio. Primeiro pau, fechadinha. Acha apenas a defesa, mas a sobra é toda do São Bernardo. Faz inversão de jogo o Danilo. Opa, bela bola. Grande domínio do Cauê. Autor do gol do São Bernardo. Mas logo depois, logo na sequência, foi desarmado. Prevalece o cachorrão no campo de ataque. Cachorrão segue mordendo ali. A equipe do Flamengo em busca do segundo gol. Cauê. Deu o tapa um pouco atrás. Foi para cima. Linda, linda jogada. A segunda também. Cruzamento. Ela quicou na grama e ficou. Fácil, fácil para o goleiro Vitor Bertinato. Luciano, 1x0. Esse camisa 5, ele é um atacante com a camisa 5 ou ele é um volante saindo para o jogo? É, a numeração parece que está errada, né? Poderia ser de atacante, mas como foi após uma bola parada ali, um salseiro danado, então ele veio ali e pisou na área para ajudar os seus companheiros e teve a felicidade de marcar um gol. E vem o Flamengo, João Pedro com ela, a marcação está dobrada. Linha de fundo, dá o tapa por baixo lá dentro da área. Chega a defesa, evitando ali o escanteio. Fiquei com a impressão que foi lateral e é isso mesmo. Meu olho está apurado aqui da cabine. Manual, quem vai cobrar é o Léo Lima. Deu a casquinha, tentando jogar lá dentro. Deve a sobra. Deu certo. Cruzamento por baixo. Deu o tapa de primeira. Ela passa pertinho do poste direito. O chute foi do Luiz Abreu. Luiz Abreu aí de primeira mandando para fora. Tiro de meta para o Cachorrão. E vem o Més Cachorrão, dessa vez com ele, com o André. Balançou, deu o tapa. Lá para dentro, o João. Pode fazer, pode fazer. Ela passa tirando tinta da trave. Grande chegada do Cachorrão, dessa vez pela esquerda. Com o João, com o 10, invadiu a área. Ficou cara a cara com o goleiro. Vitor Bertinato deu o tapa. Chutou. E ela beijou a trave direita. Mais uma chance perigosíssima da equipe da casa. Mas na sequência, teve irregularidade na jogada. Jogo parado, mais uma vez, Alcino Oliveira. Essa bola ele tinha que virar lá na direita, que o lateral estava chegando lá, livre de marcação. Ele preferiu segurar a bola, sofreu a falta e o Juizão deu. Segurou a bola, foi para a individual. Sofreu a falta, falta ali. Até que perigosa, hein? Não acredito que ela vá direto para o gol. Creio que não vá direto, mas mesmo assim pode dar trabalho para o arqueiro, para o goleiro Vitor Bertinato. Temos três homens na barreira e um solitário na bola. É o Júlio, que já foi autorizado. Pé esquerdo deu o tapa, um pouco à frente. Mohamed, cruzamento, ela passa tirando tinta da trave. Jogada passada, o ataque passado do São Bernardo. A bola bateu, bateu, não beijou a trave direita. Agora tirou tinta do poste esquerdo do arco defendido pelo Vitor. Duas grandes chegadas. O segundo gol do São Bernardo vai ficando maduro. Segue um a zero graças ao tento do Cauê. O técnico do Flamengo, Luciano, tem que dar uma ajustada nesse meio do campo da equipe do Flamengo, porque eles estão dando muito espaço ali. E a equipe do São Bernardo, que vem tocando muito bem a bola, vem chegando, hein? Vem o Flamengo, agora é a vez do Flamengo. Pode reparar também que todo mundo do São Bernardo está no seu campo de defesa. Deixando a bola com o Flamengo, para o Flamengo propor o jogo. Vamos ver se a equipe vai conseguir. Manual já cobrado, bola boa. João Pedro com ela, desarmado, batendo a carteira. Pode rolar um contra-golpe pela esquerda com o João. Liga o Nitro, vem na velocidade pelo meio. Vai batendo e a bola morre na linha de fundo, mas houve desvio. Houve desvio e é mais um tiro de esquina para a equipe da casa. Mas chegando ali, no canto direito, o número 9, o número 8, o Danilo. Será que vem pelo alto, por baixo? Jogada ensaiada? Descubra comigo agora. Primeiro pau, bem fechadinha. Bem fechadinha e vai ficando com o goleiro. Tem jogador sentindo? Tomara que não seja nada demais. Ele ia levantar, mas foi para o chão de novo. Falta para o São Bernardo, lado direito. Passou o primeiro, vem chuveirinho. Segundo pau, muito forte. Ela ultrapassa o limite das quatro linhas. E fica de graça com o Corvo. O goleirão já sai jogando curto, nada de chutão. Repare que a linha de defensores, temos três jogadores na linha de defesa do Flamengo. Esse é Heberman. Acha o seu companheiro, acha o Matheus Moisés. Lançamento, vai tentar a ligação direta. Vai chegando pela briga o Léo Lima. Ela espirra e sobra nos pés do André, que domina da Otapa. A abertura de jogo na esquerda é com o Mohamed. Mohamed levanta a cabeça, encontra um pouco à frente o João. João pedala, João balança. E João foi desarmado. Jogo parado mais uma vez aqui no Baitão. João, camisa 10, ele é rápido, pensa rápido. Tem o domínio legal aí com os dois pés. Sai pela esquerda, sai pela direita. Sofreu uma falta ali, uma falta perigosa ali para o goleiro da equipe do Flamengo. Temos na bola o Danilo. Danilo na bola. Cinco jogadores do Bernot pisando na área. Mais três em frente ela. E o resto é tudo pessoal rubro-negro. Danilo cruzou de canhota, ela viaja. Lá na marca da Cal tem a sobra. Tenta, o domínio de peito não consegue. Fez o passe um pouco atrás. Júlio bateu, também não consegue. A sobra é do Danilo. Cruzamento. Ela bate na trave e entra para o fundo. No gol... Do cachorrão. O cachorrão amplia. Um salseiro danado já. Já a gente confirma o autor do gol. André Marcos segundo. Um salseiro danado. Mas o que importa é que a bola morreu lá dentro. E vem o Flamengo tentando desconto. Não consegue. Então desse modo temos São Bernardo dois. Flamengo nada. São Bernardo vencendo logo na primeira etapa. Abre dois de vantagem. E quer mais. São Bernardo quer mais. João com ela. Fica na briga. Sobrou um braço ali no rosto dele. Um braço por parte do João Prado. Falta marcada. Fica conversando com o assistente. Fala que não fez nada. Mas o juizão... Fala que sim. Afirmou que teve irregularidade. A posse é do cachorrão. Vitor. Júlio. Recomeça tudo de novo com o Gabriel. Deu o tapa. Acha o Cauã Astro. Tenta a ligação direta. Não consegue. Era para achar o André. O autor do segundo gol do cachorrão. O Cauê abriu a contagem. E o André ampliou. 2 a 0. Matheus Moisés. Esse é Heberman. Deu o tapa. Teve desvio. Manual para a equipe guarulhense. Mais outro manual dessa vez. Para a equipe Alvinegra. Bota na frente. No peito. No sintético. Vai fazendo a proteção o André. Procura opções. E volta um pouco atrás. Fez o passe lá na frente. Não consegue o domínio direito. Mas agora sim. Bota lá no chão. Bola pelo alto. Linha de fundo. Vai chegando. O João. Impede a saída de bola. Tenta o elástico. Linda finta. Invadiu a área. Chega o defensor. Tira o perigo. Manda para frente. Mas não tira por completo. Porque a bola está viva. A bola está viva. Vem descendo. O São Bernardo com o Kaique. Agora sim desarmado. Marcação do cachorrão. Está alta. Tentando recuperar a pelota. Ainda no campo de ataque. Sai jogando por baixo. Encontra o Felipe. Mas já perdeu. Júlio com ela pela direita. Fez o giro. Levanta a cabeça. Deu o tapo. Um pouco atrás. Cruzamento. Pelo alto. Ela viaja. Lá na marca do pênalti. Vai ficando com a sobra. A equipe do São Bernardo. Por meio do João. Rola um pouco atrás. Vai trocando passes. A trama é boa. Mohamed. João. Volta com o Júlio. Mas o jogo. Jogo está parado. Irregularidade na jogada. E a posse fica de graça. Gratuita. Com o Heberman. Que já cobra ligeiro. Porque o Flamengo tem pressa. O Flamengo tem pressa. E quer descontar ainda na primeira etapa. Dois São Bernardo. Zero Flamengo. Jogo válido. Por mais uma rodada da Paulista Cup. Mais um jogo da Paulista Cup. Categoria Sub-17. Jogo válido pelo Grupo B. Grupo B. Duelo de líder. Contra vice-líder. O São Bernardo líder com 18. Contra o Flamengo vice com 15. Rouba a bola. Contra golpe do Cachorrão. Pela esquerda. Por meio dele. Por meio do João. Liga o Nitro. Brota na frente. Mas foi puxado. Foi duelo de 10 contra 10. O João 10 do São Bernardo. Estava tentando chegar na área. Enquanto que o 10 do Flamengo. O Natanael. Estava tentando impedir a progressão ofensiva dos mandantes. E parou com falta. Falta em cima do João. Falta aqui pela esquerda. Está com pinta que vai vir. Bola pelo alto. Perigo para a meta defendida por Vitor Bertinato. Lá está o goleiro. Muita tensão. Olhares atentos arrumando a barreira no primeiro pau. Na bola temos o Danilo. Na direita. E aqui na esquerda o João. Ambos autorizados. Danilo de canhota. Muito forte. Sem direção. Encontra apenas a linha de fundo. O número 8 do Cachorrão. Heberman. Matheus Moisés. Levanta a cabeça. E volta novamente com o Heberman. Heberman. De maneira idêntica. Aciona o Matheus Moisés. Dá o tapa pelo meio. Por baixo. Encontra o seu companheiro lá no campo de ataque. Domina Edu. Faz o giro e faz o passe um pouco atrás. Com o Arthur. Arthur prefere recomeçar tudo de novo com o Vitor Bertinato. Heberman. Olha a marcação do Bernot, hein? Olha a marcação do São Bernardo. Veio alta e conseguiu descolar a posse por meio de um manual. Pressionou e descolou o manual. Mohamed já cobrou. Aciona o João. Foi para cima do marcador. Foi para cima do Léo Lima. O Léo Lima estava lá para impedir o cruzamento. Segue rondando a área do Flamengo. A equipe da casa. Mohamed já cobra. Bota dentro da cozinha. Pequena área. Rolou para trás. Tira a defesa. O passe mais atrás. Ali pertinho da marca da Cal. Era para o Kaique. Se não tivesse marcação aí. Ia complicar de vez a vida do Vitor. Do arqueiro do Flamengo. João com ela tenta dar o chapéu. Não consegue. Foi lá de calcanha. Tenta dar o drible. Foi desarmado. Muita habilidade do João. Está ensabuado. Está inspirado o João. E vem o São Bernardo pelo meio. Chute bloqueado. Chute mascado. João vai lá e recupera. Mohamed. É. Bom jogador. E olha ele aí aprontando pela esquerda. Luta. Batalha. Fica na briga pela bola. Mas houve o desvio ali. E a posse com a equipe rubro-negra. Bom ele, né Sininho? Ele é abusado. Não tem medo de ir para cima. E de driblar, né? Como muita gente gosta de ver aquele futebol arte. Não é mesmo? É verdade. O futebol arte, ele domina. Vê. Abre espaço. Parte para cima. Para poder estar o seu jogador livre de marcação. E tudo isso vem acontecendo aqui pela esquerda, viu? Tudo pela esquerda. A esquerda, a canhota, é toda dele. João com ela. Marcação dobrada. Bota na frente. Chega mais um para ajudar. Chega mais um jogador para ajudar. E quem estava na briga era o Matheus Moisés. Matheus Moisés conseguiu tirar o perigo lá de trás. E descolar um manual. Ele mesmo já cobrou. E encontrou o Léo Lima. Nathanael. Heberman. Agora, quem domina, quem trabalha com os pés é o Vitor Bertinato. Linda jogada individual do Arthur Juliari. Sai jogando na boa a equipe do Flamengo. Mas, na sequência, se atrapalhou com a bola. O meia dúzia, o Guilherme Aragão. E deixou de graça com o Cachorrão. Domina lá do direito do campo de ataque. Busca o terceiro gol aqui no Barretão. Tem a opção com o Júlio. E é isso que acontece. Júlio limpou. Pé direito. Eita, a bola passa por cima do gol do Flamengo. E apenas tiro de meta. Já cobrado. Já cobrado. A equipe Guarulhense tem pressa. Está em busca do primeiro gol nessa partida. Matheus Moisés deu o tapa. E achou lá na esquerda o Arthur. Arthur por baixo. Aciona o Nathanael. O Nathanael faz a abertura na esquerda. Bola pelo alto. Chuveirinho. Bate e rebate. Fica pela briga o João. João foi puxado pelo Felipe. Número oito. E a falta está marcada. Se não puxa, ele já... Se não puxa, ele já... Acionar o lado direito ali. Para poder sair ali na cara do gol. Ali no contra-ataque rápido da equipe de São Bernardo. O único jeito de parar o João nessa tarde é com falta. É puxando mesmo. Porque ele está impossível. Retoma a bola. Lá atrás o Cauê. Autor do primeiro gol do São Bernardo. Mas logo em seguida perdeu. Mas na sequência recuperam. Perde e ganha danado. E dessa vez quem vence é o Danilo. Vem descendo o cachorrão pela direita. Balançou. Deu o tapa com o Danilo. Fez o corte providencial. Corte providencial do Matheus Moisés mandando para a linha lateral. Tentou o tapa de calcanhar ali para ninguém. Ela estava viva. Estava pipocando no campo defensivo do Flamengo. E o jogo está parado. Foi parado com falta. Já recupera de novo. São Bernardo tenta uma jogada pela direita. Mas o jogo está parado outra vez aqui no Baetão. É falta, é falta, é falta ali. Primeiro tempo ainda de jogo. Deve estar faltando alguns minutos para terminar esse primeiro tempo. Vai vencendo a equipe do São Bernardo 2 a 0. Falta para o São Bernardo. E o gol! Gol! Cauã Astro! Marca o terceiro do cachorrão. Marca o terceiro gol da equipe da casa. Camisa, desse modo, dessa maneira. São Bernardo 3, Flamengo 0. Verdade, Luciano. Camisa 3 saiu de lá da zaga para tentar. Conseguiu ali o terceiro gol. E agora ele está ali se cumprimentando com os seus jogadores. Que conseguiu ali colocar a bola na cabeça dele certinha. Para ele fazer aí o terceiro gol. Camisa 3, zagueirão da equipe do São Bernardo. Olha ele aí, ele vem de boa ali, atravessando o campo. E acabou aí esse primeiro tempo, hein? É. E assim temos fim de papo na primeira etapa. Fim de papo na primeira etapa. São Bernardo 3, Cauã, André e Cauê. Flamengo nada. No momento que apita o árbitro, dando início, autorizando o segundo tempo aqui na BC Paulista. São Bernardo 3, Cauã, André e Cauê. Flamengo 0. Jogo válido pelo grupo B. As jovens promessas do futebol paulista na sua tela. Bola fica com a equipe rubro-negra. Arthur. Deu o tapa um pouco à frente para Luiz. Luiz foi desarmado, foi Arthur. Conseguiu pegar a bola e segue o Flamengo no ataque. Moisés. Bola pelo alto. Era na esquerda para o Baltazar. Não deu certo. Mesmo assim, segue o Flamengo na Tanael, experimentando a meia distância. Encontrando apenas as luvas do goleirão. Goleirão que já tentou sair jogando rápido, bem ligeirinho ali pela esquerda. Chegou ali. Na minha relação que mandaram aqui, o número 17 chama bem 11. Bem 11. Bem 11. Então, vou seguir aqui que o pessoal do Flamengo me passou. Aqui é o bem 11, o 17 do Flamengo. Pelo alto, vai ficando com o goleiro Carlos Daniel. Outra novidade para essa segunda etapa. Atrapassamos a marca de dois minutos desse segundo tempo. Manual já cobrado para o Flamengo. A devolução não foi boa. Não foi boa, foi muito forte. E ela ultrapassa o limite das quatro linhas e vai ficando de graça. Gratuita para a equipe mandante. Vem descendo o cachorrão pelo meio com ele e com o João. João de longe. Muito forte, sem direção. A bola vai para fora. Tiro de meta já cobrado pelo Carlos Daniel. O Flamengo tem pressa. Até porque está perdendo por 3x0 aqui no Barretão. O Flamengo quer logo fazer o primeiro para, quem sabe, fazer o segundo e até mesmo empatar o jogo. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita água para rolar. Mais do que já caiu aqui, né? Que já caiu muita água aqui no Barretão. Antes do início da partida. A nossa equipe já subiu aqui para a cabine. Toda encharcada. Meu sapato aqui é um pouco surrado e já está tudo molhado também. Então tem muita água para rolar ainda na partida. Olha só. Posse do Guarulhos. Na equipe de Guarulhos, melhor dizendo. Com Moisés. Deu o tapa forte. Tentando a ligação direta. Não consegue. Não obteve êxito e a posse é do cachorrão lado esquerdo. Acelera o passo. Vem descendo o Vinha. Desarmado. Bateram a carteira dele. A posse é do Flamengo por pouco tempo. Perde e ganha danado. E quem vence essa é o São Bernardo. Boa visão de jogo. Belo passe do João. Encontrando seu companheiro na esquerda. Teve desvio. Vai sobrando na direita. Dominou. Levantou a cabeça. Júlio. Pelo alto. Tira a zaga. Mas não tira por completo. Não tira por completo. Ela está viva. Vai ficando ali com o William Douglas. Fica pela briga. E o jogo está parado. Falta em cima dele. Falta em cima do jogador Rubro Negro. Sai jogando rapidinho com o Nathanael. Tentou ir para cima. Foi desarmado no primeiro instante. Depois foi tentar recuperar. E parou a jogada com falta. Passamos de cinco. Cinco minutos do segundo tempo. João liga o nitro. Não deixa a bola sair. Vem na velocidade. Pode bater. E é isso que ele faz. Mas a bola passa muito. Muito perto da meta defendida pelo Carlos Aniel. Tiro de meta para a equipe Rubro Negra. Tiro de meta para a equipe Guarulhense. Fez o break. Fez o passe com seu companheiro, com o Heberman. Aciona na esquerda o Pedro. De Pedro para Arthur. Arthur tentou dominar. Mas não deu certo. Manual. Quem aparece é o Felipe Gabriel. Já cobrado. Ela aqui caigana o Danilo. Que perde a posse. Nathanael. Tentava uma bola por baixo. Enfiada para o Ben 11. Mas não conseguiu. Deixa de graça com o Cachorrão. Que vinha descendo. E a zaga tirou. Vai ficando na sobra. No rebote o Vitor lá na esquerda. Vitor com ela. Rola um pouco a frente. Recupera o Flamengo. Vem descendo o Ben 11. E agora Luiz Rocha. Foi desarmado dentro da cozinha. Tem a sobra. Dominou. Bateu de muito longe. Tentando mandar um míssil. Em direção a meta do Cachorrão. Era o Matheus Moisés. E a bola foi para fora. Tiro de meta para a equipe da casa. Tem a sobra ele. Tem a sobra João. Cauê. Pela esquerda vem carregando. Abre os braços. Procura opções. Rolou lá para dentro. Tira a zaga. Faz o corte. Faz o bloqueio. E fica com a redonda. Tentativa de sair jogando lá pela direita. Segue com a posse Matheus Muniz. Número 15 do Flamengo. Inverte o jogo. Inverte tudo. Acionando o Arthur. Com a bola Pedro Henrique. Matheus Moisés. De novo com o Matheus. Levanta a cabeça. Dá o tapa. E aciona o Pedro Henrique. Pedro Henrique encontra mais à frente o Arthur. Bate e rebate. Vai sobrando com o Natanael. Foi desarmado. Vai tentando sair. Na boa o Danilo. Tentava encontrar o João lá na ponta esquerda. E deu certo. No final de contas deu certo. O João bota na frente. Bota muito à frente. Muita força. Mas nada disso estava valendo. Sorte para a equipe do Bernot. Do cachorrão. Tem falta na jogada. Vai trocando passes. Vai tentando chegar no campo de ataque. O cachorrão. Atravessou. Ultrapassou a demarcatória. Mas antes disso já havia marcado falta o juiz. Matheus Muniz com ela. Entrada da área. Deu o tapa um pouco à frente. Acha o Baltazar. Mas o jogo está parado. Falta para o Corvo. Falta para a equipe de Guarulhos já cobrada. Mas não estava valendo não. Tentou cobrar ligeirinho, ligeirinho o Matheus Moisés. Mas o juiz mandou voltar à cobrança. Número 5 segue na bola. Ele deu um tapa um pouco atrás. Mas desatenção na jogada. Vamos ser 3x0 para a equipe de São Bernardo. Nesses primeiros nove minutos de jogo aí. A equipe de São Bernardo tentando tirar todas as ações da equipe do Flamengo de Guarulhos. E consequentemente, nesse primeiro minuto do segundo tempo, a equipe de Guarulhos vem querendo o primeiro gol aí. Matheus Moisés na bola. Será que vai direto? Será que vai virar bomba? Bomba que explode na barreira. Ela está viva. A abertura de jogo na direita. Tentava um cruzamento pelo alto. Mas houve desvio, houve bloqueio. Manual para o Corvo. Vai chegando ali o William Douglas para a cobrança. Fica na sobra o Ben 11. William Douglas desarmado. Bateram a carteira dele. Tenta dar o carrinho, mas não acha nada. Mas por sorte fica com ela. Um perde e ganha danado lá. Pelo lado esquerdo, pertinho, pertinho da demarcatória lateral. E a posse é do Flamengo. Botou na fogueira ali para o Pedro, que manda para frente. Não quis nem saber. A sobra do Flamengo ainda no campo de ataque com o Matheus Muniz. Dá o tapa. Era para o Matheus Moisés, o seu xará. E deu certo. Nathanael com ela. Bota na frente. Era na área. Tira a zaga. Vem carregando o Danilo. Procura opções. Opa! Linda finta. Deixou dois na saudade o Danilo. Mas na sequência, ele se livrou da bola. Mandou lá para frente lá. E se livrando da redonda. Mas por sorte, antes mesmo dele chutar, o Juizão já tinha marcado falta. Então a posse é do Cachorrão, pertinho da melancia do campo. Felipe Gabriel. Antecipa a jogada o Pedro Henrique. Fica com ela o Flamengo. Ela fica pipocando. Ela fica quicando. E quem leva a melhor, quem leva a posse, é o Cachorrão. A sobra é do Heberman. A sobra é do Heberman. Rouba a bola o João. Acreditou na jogada, mas logo em seguida foi desarmado pela defesa rubro-negra. Tenta o lançamento. Chega no corte. Sem brincadeirinhas. Bola para o mato. Que o jogo é de campeonato. Paulista Cup, viu? Grupo B. Da Paulista Cup. Duelo entre o primeiro colocado contra o segundo colocado. É o líder São Bernardo contra o vice-líder Flamengo. Jogo de extrema importância para as duas equipes aqui. Nessa tarde nublada. Nessa tarde chuvosa. Em São Bernardo do Campo. Jogo parado. Homem ao chão. Ultrapassamos a marca de 12. Lá se foram os primeiros 12 minutos da etapa complementar. São Bernardo 3. Cauã. Cauê. André. Flamengo 0. Fica na briga. Houve o empurrão do Nathanael. A falta está marcada. Mais uma vez. Se apresenta o Júlio. Prefere voltar um pouco atrás com seu companheiro. Tentando a triangulação. Não foi bem executada. Mas consegue fazer a correria o Cauê. E as bolas sobrando lá na área. Pode ser o quarto na bola. O João Prado. Do Kaique, melhor dizendo. Bateu de canhota. Encontra apenas a linha de fundo. Grande chegada do São Bernardo. Na marca de 14 minutos. Tiro de esquina para a equipe mandante. Lado direito. Salseiro danado na área. Será que vem por baixo? Pelo alto? Jogada ensaiada? Descubra comigo agora. Veio por baixo. Veio meio quadrada. Tem a sobra. Com o Kaique de canhota. Punho cerrado. Sai o goleiro. Saiu muito bem o Carlos Daniel. Tem a sobra. Tem um rebote. Ela está viva. Pequena área. Sai de novo. De soco. Entrada da área. Ia ficando com a posse. O João não conseguiu o domínio. E ela vai chegando no campo de defesa do São Bernardo. Conseguiu a recuperação. E engata a quinta marcha. O Baltazar. Mas fora da jogada. Teve uma falta. Baltazar já tinha engatado a quinta marcha. Se encaminhando em direção à área do Bernot. Mas fora da jogada. Teve uma falta. Cartão amarelo. Eu mesmo não vi essa falta não, Alisson. Cartão amarelo para a equipe Guarulhense. É. Não viu? Eu mesmo não vi não. Mas o Jusão estava ali em cima da marcação. E marcou ali a falta sem direção da bola. Na verdade essa falta aí ela veio. Bem fora do lance, né? Fora do lance ali. O Jusão viu. E ele está bravo ali o Jusão. Está dando o cartão amarelo para o pessoal do banco ali. Não sei se é do São Bernardo ou do Flamengo. Temos mexida no São Bernardo. Vai entrando com a 17 o Pablo. E vai entrando também com a 18 o Leandro. Entra Pablo e entra Leandro na equipe treinada. Treinada, comandada por Wilson Coronato. O comandante, o treinador do Cachorrão. Falta já cobrada. Com ela, Matheus Moisés. Bola na frente, pelo alto. Subiram quatro jogadores. A sobra do Flamengo, Nathanael de canhota. Caiu ali no cantinho esquerdo. A bola veio um pouco fraquinha. E ficou nas luvas do arqueiro. Nathanael com ela. Faz inversão de jogo na direita e deu certo. Vem levando o Luiz Rocha. Levanta a cabeça. Manda pelo alto. Se atrapalhou o zagueiro. A sobra ia ficando com o Matheus Muniz ali na lateral da área. Mas tirou a zaga antes mesmo da bola chegar no número 15 do Flamengo. O Flamengo mordendo a equipe do São Bernardo nesse segundo tempo. O Flamengo ficando mais tempo no campo de ataque nessa segunda etapa. Um pouquinho mais superior o Flamengo de Guarulhos nessa etapa complementar. Buscando ainda o primeiro gol. Enquanto isso, o São Bernardo busca o quarto. Vem com ela, André. Mas foi desarmado na sequência. Fez uma boa jogada individual. E logo em seguida foi desarmado. Vem o Heberman. Saiu lá de trás. Dá pra ajudar no ataque. Prevalece no campo de ataque. Prevalece com a posse de bola. O Flamengo. A defesa parou o ataque com falta em cima do Ben 11. O Ben 11 que veste a 17, né? Nesse segundo tempo você guardou bem aí a substituição que a equipe do São Bernardo fez. Porque caiu um pouco de produção nesse segundo tempo. Eu não sei se é porque está ganhando de 3 a 0. E a equipe do São Bernardo está querendo explorar os contra-ataques. Como fez no primeiro tempo. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu aí. Flamengo. Falta para o Flamengo. Ela viaja. Primeiro pau. Sobe o goleiro. Sem problema algum. Dominou e mandou o balão lá pra frente. Teve desvio por último. O jogador rubro-negro. E é manual para a equipe alvinegra. Felipe Gabriel cobrou pra ninguém. Deixa de graça com o Flamengo que tenta descer pelo meio. Foi pro chão. O Luiz Rocha. E mesmo assim segue com a posse. Segue no campo de ataque. Segue em busca do primeiro gol. O Flamengo. Flamengo. E tentando tirar de chutão o 17. O Pablo. Pegou na orelha da bola e deixa de graça com o Arthur. Arthur já cobrou o manual. E é ele quem recebe. Bota lá dentro. Tira de cabeça. A sobra vai ficando com o Cauê. Cauê aciona ali o André. Foi pra cima. Bota na frente. Vai chegando pra ajudar o Cauê. E a bola ultrapassa a linha demarcatória lateral. Manual para o São Bernardo. Chegou de bico o Kaique. Não quis nem saber. Chega rasgando do jeito que dá. E manda a bola pra fora. Tem um cartão ali, ô Luciano. Tem um cartão. Acho que eu tenho um número de cinco ali. Foi pro cinco do Flamengo? Não. Cinco do... Cauê então amarelado por parte do São Bernardo. Autor do primeiro gol do Cachorrão. Bola por baixo. Vem descendo o Flamengo. Dessa vez com o Baltazar. Bota na entrada da área. Chega tirando a zaga. Fica com ela a Kaique. Vem carregando pelo meio. Dá um tapa um pouco à frente com o André. Invadiu. Kaique na sobra. Vai ficando com a zaga. Chega pra ajudar. Ali. O jogador de Alvinegro. E fez falta na jogada. Falta na jogada. Se não estou enganado do Mohamed. Não. Estou enganado sim. Do Leandro. Dezoito. Matheus Muniz. Inverte o jogo com o Arthur Juliari. Ele domina. Ele faz o passe. Um pouco à frente. Baltazar. Bota lá na marca da Cal. Mas não tinha nenhum companheiro ali. Não encontrou ninguém. Já chegando um pouco atrás. O Ben 11. Mas não estava no tempo correto da jogada. Ela fica de graça. De graça. Com a equipe do Cachorrão. O que o juiz deu agora? Ele apontou? Ele apontou pra arquibancada? Apontou. Ele tá dando cartão. Não sei pra quem ali. Parece. Eu não... Então... Ia ser cobrado um tiro de meta. Eu não vi por que ele mandou. Só se foi alguma reclamação ali. E o jogador mais perto dele era o Matheus Muniz. Será que foi ele que reclamou? Porque ele virou pra que bancada pra mostrar esse cartão, né? Então, eu não sei se ele mandou aqui pro Matheus que tava pertinho. Ou pra outro jogador. Mas eu sei que tem mais mexida por parte do Cachorrão. Vai entrando o Antony com a 15. E o Diego Pérez com a 16. 21 minutos passados. 3 a 0 para a equipe mandante. Baltazar recupera. Sai jogando com Moisés. Moisés faz a abertura de jogo na direita com ele e com William Douglas. Douglas volta com Moisés. Moisés dá um tapinha. Dá um trisco na bola e acha o Matheus Muniz. Manda pra frente. Tentando encontrar o Nathanael. Tira a zaga. Dominou no peito. Matheus Moisés. Um pouco à frente com Baltazar. Um perde e ganha danado. E a falta está marcada outra vez. 4 na barreira. Autorizado o pé esquerdo. Ela viaja pelo alto. Não consegue o domínio. E perde uma chance boa. De tentar incomodar o arqueiro do São Bernardo. E ela vai ficando com ele. Vai quicando. Ele vai dominando com os pés. Vai pressionando o Baltazar. Vai ganhando tempo o goleiro do Cachorrão. Já manda a bola aqui de Trivela. Na direita com o Felipe. Muita habilidade, hein? Pegou um efeito? Veio de rosca essa, hein, Alcino? Veio de rosca. Está parecendo até o Rogério Sene. Que tem uma reposição de bola. Ô, louco. Gente, cara. O moleque está aprendendo, hein? Bela bola. As jovens promessas do futebol paulista na sua tela. As jovens promessas do São Bernardo e também do Flamengo de Guarulhos. Perde, ganha. Bate, rebate. Ninguém bota no chão. Agora sim. William Douglas domina ela. Bota no sintético. Tentam a bola pelo alto. Não obteve êxito. E o Júlio vai voltando lá com o goleiro. Começa tudo de novo com o goleiro que não teve outra opção a não ser o balão. Manual para o Flamengo lá do direito com o Heberman. Nada disso. O juizão falou que não. Está ficando maluco o narrador. É manual para o São Bernardo. Já cobrado. Voltou. Pode rolar um cruzamento. Limpou a jogada. Boa finta. Fez o passe. Lateral esquerda da área. Era para o André. Mas mesmo assim segue. Prevalece. Rondando. A área do Flamengo. Alteração. Mais uma por parte do Wilson Coronato. Manual para o Corvino. Novo. Lá na frente. William Douglas. E vai ganhando espaço. Vai ganhando território. Parece mais uma partida de futebol americano. Vai ganhando jardas. E vai chegando no campo de ataque. Manda para frente. Se livra dela. Encontra o peito do Júlio. Júlio tentava engatar a quinta. E consegue. Fica com ela, Júlio. Dá o tapa um pouco à frente. Vai chegando. Heberman faz a proteção. Evita a saída de bola. Vai se complicando lá atrás. E mesmo assim conseguiu. Conseguiu a posse. Conseguiu um tiro de meta. Já cobrado. Pelo Carlos Daniel. O Flamengo tem pressa. O Flamengo tem pressa. Tentavam. Passe um pouco mais à frente com o Baltazar. Mas não deu certo. Não obteve êxito. Jogo parado mais uma vez. Entramos na reta final do jogo. Todos os três gols dessa partida foram marcados no primeiro tempo. Segundo tempo não foi tão movimentado assim. Falta para o São Bernardo. Felipe Gabriel na bola. Tá com o cara que vai mandar lá dentro, hein? Nada disso. Passe curto. Júlio. Agora sim. Lá dentro. Segundo pau. De cabeça. Escorou. Vai saindo o goleiro. O defesaça do Carlos Daniel. Arrojado. Destemido. Estava lá para salvar a pele do Flamengo. Grande defesa do goleiro. Vai ficando com a sobra. O Arthur Juliari. Mas o jogo tá parado. Falta cobrada. Bem rapidinha pelo Júlio. Boa bola. Boa bola. Na direita com o Leandro. Balança. Tenta fim. Então o marcador falou não. Aqui você não passa. Disse o Arthur Juliari. Manual. Manual para o cachorrão. Felipe Gabriel já cobrou. Volta com ele de novo. Domina. Deu o tapa. Lá dentro. Mas repare. Repare que o assistente número um já havia levantado o instrumento. indicando impedimento na jogada. Juliari. Juliari. E bota no chão. Manda pra frente. E chega a defesa fazendo o corte. Mais um manual para a equipe de Guarulhos. Mais um arremesso manual para a equipe de Guarulhos. Juliari já repõe a bola em jogo. Escora faz a proteção. O Luiz Rocha. Acabou se atrapalhando, sofreu a falta. Acabou se atrapalhando, nada disso. Falta, foi falta não. Se atrapalhou, manual já cobrado. Felipe Gabriel. Bota na frente para a correria. Vai ter que ligar o Nitro agora, hein, André? Procura opções, segura a bola. Seus companheiros passaram. Vai para lá, vem para cá. Dá um tapa um pouco atrás com o Felipe. Tabelinha entre Felipe e o Diego Pérez não deu tão certo assim. Não foi tão boa. A posse do Flamengo Nathanael. Ia se encaminhando em direção à área. Mas antes chegou com falta para acabar com a jogada o André. 29 minutos. Reta final de jogo. Baltazar com ela. Levanta a cabeça, bota no meio. Domina de peito. Nathanael não dominou tão bem assim. Podia rolar um contra-golpe do cachorrão. Mas o André segurou a bola. Segurou a bola. Seus companheiros iam passando. Segura a bola e não arma o contra-golpe. Falta lá atrás. Campo de defesa da equipe Alvinegra. E começa tudo de novo com o arqueiro. Júlio. Opa! Se atrapalhou. Pode ser! Defendeu o goleiro. Poderia ser. Tava ali o garasso Matheus Moisés. Cuchilou. O cachimbo caiu. É a vez do São Bernardo. Vai! Saindo! Carlos Daniel. Foi lá na entrada da área. Não quis nem saber. Chega rasgando. Chega atirando. Chega mandando o perigo para muito longe. Quase, quase ali o primeiro gol da equipe do Flamengo. Na jogada de erro da saída de bola da equipe do São Bernardo. Quase, quase ali o gol. Na verdade, o primeiro gol. Segundo tempo, 3 a 0 para a equipe do São Bernardo. E a posse é do Cachorrão. Vem trocando passes. Está bem tranquila a equipe da casa. Diego Pérez. Nada disso. Manual no momento que volta a garoar aqui no Barretão. Na garoa fina. A chuva não dá trégua. A chuva não dá trégua aqui em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Duelo entre duas cidades localizadas na região metropolitana de São Paulo. Guarulhos e São Bernardo. Moisés tenta em versão de jogo, não levanta a cabeça e deixa de graça com o Leandro. Leandro engata a quinta. Encontra o Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, pé direito, cruzamento para o Leandro muito forte. Espirrou na perna esquerda dele e morreu na linha de fundo. Sai jogando curtinho. Nada de chutão. Pedro Henrique. Recebe novamente ali na meia lua. Manda lá para frente. Abertura na direita. Com o Willian Douglas. Mais uma falta marcada. Falta para o Guarulhos pertinho, pertinho da demarcatória. Antony. Bola pelo alto. Vai sobrando. Nathanael tira a zaga. A sobra vai ficando nos pés do Júlio. Opa. Vai saindo na boa. Foi saindo na habilidade o Léo D'Alessio. E é ele quem tem a redonda novamente. Agora se complicou. Porque a marcação dobrou. Mas no primeiro instante, no primeiro momento, saiu jogando legal lá atrás o Léo D'Alessio. Vem descendo pelo meio o cachorrão, mas se precipitou. Poderia ter segurado um pouco mais a bola o Antony. Tentou a ligação pelo alto com seu companheiro lá na frente, com o André. E acabou deixando de graça, de graça com o Carlos Daniel. Vai ficando com ela, Pedro Henrique. O Willian Douglas. Deu o tapa com o Ben 11. Levanta a cabeça, procura opções. Encontra o Moisés. Moisés bota lá na frente. Linha de fundo. Do cruzamento da direita para a esquerda. Muito forte. E morre na linha de fundo. 33 passados, viu? 33 passados aqui no Barretão. Luciano, no segundo tempo, a equipe do Flamengo conseguiu neutralizar o ataque rápido da equipe de São Bernardo. Nesse segundo tempo, teve a chance também de fazer o primeiro gol deles ali, numa saída de bola errada do São Bernardo. E o time do São Bernardo, já que está vencendo por 3 a 0, segurou esse placar aí, né? Por 3 a 0. Para a equipe do Flamengo tentar aí uma reação, fica difícil, né? Depois de estar perdendo por 3 a 0. É, está difícil ainda mais, sabendo que temos poucos minutos restantes para o término, para o fim do jogo. Posse é do Cachorrão. Lá na frente, aciona o André. Dominou, escorou, fez um passe pelo alto. Vai saindo o Carlos Daniel. Daniel, mas chegou atropelando ali o Carlos Daniel, hein? Chegou atropelando ali o Diego Pérez, atropelou o arqueiro. E o Diego sente, fora da jogada, você não está vendo agora, porque o lance está no ataque. Mas lá no campo de defesa, tanto o goleiro como o jogador do São Bernardo estão no chão. Tentava acionar o seu companheiro lá na lateral da grande área, mas não conseguiu. Ora é a vez do São Bernardo. Ou não, ou não. Recupera. Perde e ganha. Diego Pérez. Fez o breque, evita a saída de bola. Vai trabalhando no campo de defesa. Opta pela bola longa. Bola boa lá na frente. Fica na briga. E ela morre na linha de fundo. Briga boa, hein? Briga boa do Leandro. Lutou, não desistiu. Ficou ali atrás da posse até o último instante. Mas a bola bateu por último nele. Tiro de meta para o Carlos Daniel. E o juiz ali no meio. Bem no meio da cobrança, o juizão. Estava ali na frente do goleiro. Ligação direta. Era com o Nathanael. Agora Baltazar. Baltazar pelo alto. Bota na frente. Sai o goleiro. Sem grandes problemas. Estava bem posicionado debaixo das traves. E saiu para fazer a manutenção do placar. Moisés bota na frente por baixo. Acelera o passo tentando evitar a saída. De um lado, o jogador, o Paulo, tentava fazer a proteção e deixar ela sair. E do outro, o jogador do Flamengo tentando impedir a saída de bola para quem sabe fazer um cruzamento. Ou tentar agredir a meta defendida do São Bernardo. Bem mais cachorrão, dessa vez, pela esquerda. Cauê. Boa finta. Voltou. Antony com ela. Invadiu a área. Foi puxado. Segue o jogo. Segue o Aile. Sobra é do cachorrão lá atrás. Ameaçou um chutão. Ali o Paulo. Mas saiu jogando na boa. Antony. Vem descendo pela esquerda. Sobra é com ele. André dominou. E bateu. De muito longe. Sem muita força. Fica de graça com o Carlos Daniel. Chega rasgando. Chega no chutão. E a bola vem parar aqui na arquibancada. Bola para o campeonato. Bola para o Marco que o jogo é de campeonato. E não é qualquer campeonato não, viu? Paulista Cup. Jogo válido pelo grupo B da Paulista Cup. Duelo entre o líder São Bernardo contra o vice-líder Flamengo. Jogão de bola. Você confere aqui as jovens promessas. As joias do futebol paulista. Pedro Henrique. Ele está saindo jogando. Bola na fogueira para o Cameron. Vai voltar com o goleiro. Sabe trabalhar com os pés. Com o pé direito mandou para frente. Ela fica pipocando ali na demarcatória. E vamos chegando à reta final de jogo. 37. Ou melhor, passamos de 38. 40 minutos menos de jogo. É, está pensando o quê? Vem o Flamengo pela esquerda. Dessa vez com o Arthur. De canhota ficou pedindo um toque de mão. E deu sim. O juiz deu um toque de mão ali. Bloqueado com a mão pelo Felipe Gabriel. E a falta está marcada pertinho, pertinho da lateral da grande área do Cachorrão. Essa daí é perigosa, hein? Essa bola aí está com o cara que vai vir pelo alto. Quem está na bola é o Arthur Juliari. Temos três na barreira. E um salseiro danado em frente à meta do goleiro do Cachorrão. Será que vem pelo alto? Por baixo? Jogada ensaiada? Descubra comigo agora. Arthur mandou direto. E espalma o goleiro. Ela está viva. Entrada da área. Mas nada disso que você viu estava valendo. O juizão pediu para parar. E fez com o sinal ali. Mais três minutos de acréscimo, hein? Fez o sinal ali. Mais três minutos de acréscimo aqui no estádio. Gílio Portugal Pitinim. Mais conhecido como o Baetão. Vai entrando o homem do estetoscópio em campo. Para fazer o atendimento no jogador do São Bernardo. Esperamos que não seja absolutamente nada. E que já já ele possa estar de voltação aqui no Baetão. Daqui a pouquinho, Luciano. Daqui a pouquinho tem o sub-15 também da equipe de São Bernardo. Enfrentando aí o Flamengo. Lá de Guarulhos. E com certeza o programa Cantinho Futsal vai também mostrar aí para você essa qualidade de futebol de salão. Das categorias de base. Não, desculpa aí. Não é futebol de salão, não. É futebol de campo. Tentos anos aí no campo, também no salão. A gente se afastou um pouco do campo, mas estamos aí. Estamos juntos e misturados. São Bernardo tentava. Sobra era com o Nathanael, que foi enganado pelo quique da bola. Matheus Muniz levanta a cabeça de canhota. Tentava mandar lá. Lá dentro da zona do Agrião. Da área do Cachorrão. Vai ficando com a sobra o Júlio. Deu um tapa o Cauê. Chega no corte. Belo corte do Pedro Henrique. Mas não consegue tirar o perigo. Boa jogada individual. Rolou dentro da área. Tem a sobra. Seguia na briga pela bola. Chegou rasgando a defesa. Quem fez essa boa jogada pela esquerda foi o Júlio. Deixou dois na saudade. Ficou brigando. E descolou um lateral. Júlio novamente. Domina. Dá o tapa. Um pouco atrás. Desarmado. Quem tem a bola era o Ben 10. Quem tinha a bola era o Ben 10. Era o Ben 11. Ben 10 é o desenho. Ben 10 é o desenho. E estava impedido. Nada disso valeu. Impedimento na jogada. Pedro Henrique. Estica a bola. Bola longa. Lá pela direita. William Douglas com ela. Bota por baixo. Nathanael tem a sobra. Rolou. Baltazar limpou. Pé direito. Com o efeito ela vai para fora. Mais uma chegada. Mais uma tentativa do Flamengo de Guarulhos. No momento que apita o árbitro indicando o fim da partida, não há tempo para mais nada. São Bernardo 3, Cauê, André e Cauã Astro foram os autores dos gols. Flamengo de Guarulhos nada. Então, São Bernardo entrou na liderança da chave B, segue na liderança e adicionou mais 3 pontos na conta. Duelo de líder e vice-líder, quem levou o melhor foi a equipe que está no primeiro posto, foi o São Bernardo, treinado pelo Wilson Coronato. Então, desse modo, eu me despeço de você. Muito obrigado. E até uma próxima, porque já já tem São Bernardo e Flamengo, só que pelo Sub-15. Tá certo? Muito obrigado. Forte abraço. Fui! Sim, a classificação foi a maior vitória para nós. Nosso jogo hoje já era pela vitória. Nós veio focado nisso e vai ser isso até o final do campeonato. Hoje, um tempo meio nublado, choveu muito, o campo fica pesado para se jogar, mas isso não teve nenhum problema para a equipe de São Bernardo. Não teve não, nós já é acostumado e venho mesmo focado para ganhar. Com certeza a próxima partida está chegando também aí. Eu não sei se aqui dentro de casa ou se vocês vão jogar fora. A preparação e também a verificação da equipe adversária para vocês chegarem lá fora e também fazer um grande jogo. Sim, independente da equipe, nosso time vai estar focado, nós vamos chegar, se Deus quiser, trabalhando muito, foco, força e fé. Tranquilamente, o programa Cantinho do Futsal falando aqui com dois monstros do futebol de campo, molecada com 17 anos, chegando e chegando, mostrando que é bom de bola. Pelo menos foi o que nós vimos dentro dessa partida hoje. Obrigado, hein? Valeu, Cantinho do Futsal. Um abraço aí para a rapaziada. Obrigado, João. Eu que agradeço. Continua assim, dando trabalho e mostrando aquela vontade para poder chegarem no principal. Valeu? Se Deus quiser. Valeu. Obrigado. Primeiro, agradecer ao Cantinho do Futsal e dizer que é importante que vocês estejam junto também nesse processo de formação de atleta. Nós temos a possibilidade de estar mostrando tudo aquilo que a gente vem fazendo no treino e hoje foi um jogo que eles colocaram todo o nosso modelo de jogo, nosso sistema tático e surpreendeu a parte individual, que aí agrega também a parte coletiva. Isso aconteceu no jogo, fiquei muito feliz com eles. A gente sabe que dar os parabéns ou falar que o atleta foi muito bem é complicado, mas entre linhas eles desenvolveram. Um ótimo futebol tem um processo de formação que é normal, mas isso a gente vai trabalhar dia a dia, porque são meninos que agora daqui dois meses já são sub-20, né? E aí eu já estou trazendo alguns 2005, que é o processo que vai ser para o ano que vem, de 2005, 2006, para trabalhar o sub-17. Muito bem que isto, essa molecada dentro de campo mostrou uma qualidade enorme que até me surpreendeu ali e com certeza a qualidade de posicionamento. Tudo isso aí, eles aceitaram bonitinho, venceram bonito e com certeza isso vem do seu trabalho, o trabalho do Nabil e trabalho também da diretoria total aí da equipe do São Bernardo. Obrigado pela qualidade e poder daí dar a entrevista pelo cantinho. Eu que agradeço, espero estar sempre junto e qualquer entrevista pode me chamar que estou aqui pronto. E assim, esse processo ele é lento, né? Mas no dia a dia a gente vai trabalhando esses atletas, trabalhando cidadão também, né? Se não der como atleta vai ser uma pessoa boa e é isso que a gente trabalha aqui no Esporte Clube de São Bernardo.